De volta com o Plantão de Notícias. Meio dia, 15 minutos. No Plantão de Notícias. Entrevista do dia. E agora, Jota Santos, na entrevista do programa, vamos conversar com a cantora Valda Sedícias, que vai falar sobre a agenda de shows nesse período junino e também sobre as novidades na carreira. Valda Sedícias, boa tarde, prazer tê-la aqui em nossa emissora mais uma vez. Boa tarde, Alan Lucena, boa tarde, meu querido Jota Santos, boa tarde, ouvintes da Rádio Integração FM, não só aqui de Pernambuco, mas toda a área que essa rádio tão maravilhosa abrange. E muito obrigada pelo convite, viu? Falar em forró, falar em São João é falar da cantora da artista Valda Sedícias. Valda, hoje já tem festa de Santa Maria do Cambucá, né? É, vamos fazer a alegria dos namorados lá, muito forró. E a gente tá se preparando pra isso, porque eu acho que nós devemos sim. A nossa cultura, ela tem que estar baseada nisso, embasada. Dia de fogueira tem que ter forró, tem que ter alegria. E eu estou indo pra Santa Maria hoje. Ô Valda, fala como é que tá a agenda de shows pra esse ano. Eu tenho conversado com alguns artistas, eles têm, alguns têm se queixado que... Tá ruim, o negócio não tá muito bom, não. Olha, eu sou uma pessoa que aprendi a ser grata por tudo. Nos bons e nos maus momentos, a gente tem que ser grato. Esse ano é um ano de escassez para a Valda e pra equipe de Valda, que se preparou muito, que esperou por esse momento de trabalhar no período junino. Sou muito sincera em dizer, é um dos piores momentos de agenda minha esse ano. Aí você me pergunta o porquê. Existem várias vertentes. Toquei sexta-feira em Limoeiro dia 9. Não, em Bojardim, na festa do servidor. No sábado fiz Limoeiro, na Coab de Limoeiro. E hoje estou indo pra Santa Maria do Cambucá. Aí você me pergunta, Valda, e sua próxima agenda? Eu vou estar no Palhação da Cultural, no dia 15, mas você sabe que é uma festa que é somente de parceria, né? Você consegue, não é nada de... Enfim, encerrou minha agenda junina. Você me diz, uma banda que trabalha com metal, com bateria, com percussão, com teclado, com back vocal, né? Enfim, cantou, se prepara, prepara um repertório e não tem espaço para mostrar o seu trabalho. Aí você me pergunta, por que, Valda? Eu te respondo. Posso falar? Fica à vontade. Não só aqui, mas é sim, é sim. Você não pode se expressar, você não pode... Enquanto não existir uma lei que proteja os artistas da casa, que não agrade de uma cidade, de todas as cidades, de todos os municípios do país, seja obrigatório ter a porcentagem, a percentagem de artistas locais assegurado o seu direito de trabalho, porque a nossa renda, a gente gasta aqui na nossa cidade. A gente é, nós somos servidores também, né? Pagamos nossos impostos. Então, eu acho um absurdo, eu sou revoltada com isso, de você ter uma expressão, você saber que você pode fazer, que você pode animar. Vai trazer artesia ali fora? Pode trazer. Mas os da casa precisam fazer abertura, precisam ir para a zona rural, precisam fazer o seu trabalho, porque a gente tira o nosso sustento disso, né, Alain Jota? É verdade. Sim, sem dúvidas. Agora, um outro detalhe. Valda, além de dona de um ótimo repertório, tem uma equipe muito profissional. Eu estava vendo até o seu show pelo YouTube, sexta-feira. Sim. O seu repertório musical, Valda, é o autêntico forró. Eu tenho o pé de serra, tenho o forró das antigas, que é muito bom. Isso, é o shot. É o shot também. Arrasta pé. Quer dizer, uma mistura de ritmos, mas que se retrata o forró e, infelizmente, como você bem está frisando, poucos shows nesse São João. Isso é lamentável. É deixar de fora o forró de qualidade, Valda. Isso. Agradeço, Jota, pela deferência. Veja, eu sou tão, assim, ligada ao regional, à cultura, que coloquei um bloco com umas músicas dessa aí, moderna, que eu primeiro vejo as letras, né, que é meio complicado. E foi muito engraçado. Eu fui cantar em Bom Jardim, na festa do servidor, sexta-feira, e puxei uma das músicas, que é uma que fala do Guanabara. Pega o Guanabara e vem. Ela não está, nem está entranhada em mim, que eu, na hora de falar da Guanabara, entrei em outra música, que era a do Cabaré, essa noite. Então, você veja que não está na minha, não faz parte da minha, como é que eu digo, no meu cotidiano cantar esse tipo de música, né, é, porque eu nunca pensei que fosse viver para escutar certas coisas, mas a gente tem que, às vezes, atender. Mas só tem um único bloco com músicas assim, e que, por sinal, eu vim até puxar, vou ser bem sincera, porque eu acho que nós temos qualidade musical, e nós temos o ano inteiro para curtir esses tipos de músicas que vêm por aí. E por que no tempo da nossa tradição, da nossa cultura de nordestinos, a gente tem que cultuar outras coisas, que não importam a nossa música, eles não exportam para lá, não, não é? Eles não puxam para lá. Quando tem uma festa, tipo a festa do peão lá em Barretos, eu não tenho conhecimento que ninguém leva... Eu nunca vi. ...atração daqui para lá, não sei se isso acontece. Você tem conhecimento, Val? Nunca vi uma banda de forró, nunca, nunca, nunca. Nunca se leva, é verdade. Então, por que a gente tem que fazer isso? Nós temos aí, gente, Flávio José, nós temos Santana, o legado que Luiz Gonzaga deixou para nós, Elba Ramalho, a Cisão, Novinho da Paraíba, Jorge de Altinho, Cristina Amaral. Então, são artistas que têm, sim, uma história, uma tradição, e que precisam ser respeitados. Eu acho muito importante a gente vivenciar a nossa cultura, e nós temos o ano inteiro para tudo, né? É verdade. Para tudo. Ô, Valda, tem uma pergunta aqui do Manuel Brais, lá de Bom Jardim, ele está querendo que você fale sobre como foi o seu show lá em Bom Jardim, na última sexta-feira. Nossa, foi uma explosão de alegria, muito bom, uma animação contagiante, o pessoal dançando forró de pé de serra, dançando arrasta-pé, que quando terminou foi aquela gritaria que não queria que a gente parasse, né? Ele está dizendo aqui, no show de sexta-feira, na quadra, o povo foi a loucura até aplaudindo. Foi, nós passamos o arrasta-pé, fizeram quadrilha lá, foi uma alegria fantástica. Eu quero aproveitar e agradecer ao prefeito Janjão, eu posso, né, Alan? Pode sim. Pelo convite, agradecer por ter nos levado para fazer essa festa maravilhosa, e em Bom Jardim eu tenho esse grande fã, Manuel Brais, e eu digo, relaxa, Manuel Brais, e o que é bom vem por aí. É verdade. A Valda começou a surgir para o meio fonográfico, a nível, de país a nível nacional, quando passou, né, Valda, pela Sons do Sat, né? Foi. Com aquela música, sede de Te Amar, muito mais. Agora, o que a gente percebe, Valda, principalmente agora nesse São João, em várias cidades do Nordeste, que são poucas bandas de forró das antigas que estão fazendo shows, né? Com raríssimas exceções, essa aqui é uma grande verdade, né, Valda? Ô Jota, você falou um assunto muito importante, nós temos que pensar que a nossa cultura nordestina está na UTI. Por quê? Esse avanço da internet, esse TikTok, essas coisas todas, de você simplesmente dizer um motizinho em casa, e principalmente com letras chulas, né, de baixo calão, isso está deixando a juventude meio confundida do que é respeito, do que é valor, o que são valores. Imagine, você chega, vai escutar uma música, e você sente vergonha de ouvir ao lado de crianças, de um professor, de um padre, de quem quer que seja, do seu filho, do seu esposo. Então, nós estamos, você pega um forró das antigas, você vai escutar, você vê letra, você vê música, não é? Você pode ouvir com todo mundo, né? São músicas românticas, sem agrações, a mulher, sem falar a ninguém, exatamente. O suor do meio dia, a subiana melodia, olha que coisa linda, coisa poética, coisa, né? Então, é como eu falo, se nós não prestarmos atenção, de haver políticas voltadas para isso, para as escolas, ensinarem para as crianças, e tudo mais, que é necessário, saber o que é respeito, saber o que é cultura, saber o que é vida de verdade, e não promiscuidade, é isso que eu tenho observado, que tem atrapalhado muito. Ô, Valdo, tem muitas participações de ouvinte aqui, o pessoal está subindo, a entrevista está bombando aqui, tanto no YouTube, como também no WhatsApp, deixa eu registrar aqui, algumas participações, boa tarde aí para a Valda, isso é verdade que ela está falando, é a Maria do Embé, Injustiça com Valda Sedícias, uma grande profissional, quem mandou esse recado aqui, foi o Clodoaldo, do Banco Verdinho, o Manuel Braz, eu já falei aqui o depoimento dele, a Gorete de Humari, está dizendo, essa cantora é maravilhosa, estando a festa é garantida, ela canta e encanta, temos aqui também outra mensagem, deixa eu ver de quem é, a Cristina Castro, está dizendo, concordo contigo Valda, aqui tem que dar valor a nós, artistas da terra, eu sou cantora, compositora, agricultora, mas não temos espaço, temos aqui também a participação, deixa eu ver de quem é, Valda, canta forró de qualidade, parabéns, integração FM, por levar essa que é referência, no forró das antigas, entrevista top, com essa grande artista, deixa eu ver quem está mandando aqui, é o Tales Almeida, que também está ouvindo a gente, maravilha, muito obrigado, viu Tales, pela audiência, então, Valda, fala um pouquinho agora, você não para de gravar nunca, né Valda, está sempre gravando, isso é bom, eu amo, eu amo, e o que é que tem de novidade aí, ultimamente que você gravou, diga aí para a gente, eu gravei, eu regravei, né, uma música que o pessoal gostou muito, está gostando, que o Raimundo Fagner estourou, na década de 70, acho que foi em 79, se eu não me engano, chama-se Fanatismo, que é, dia vestido, de saudades vivas, gravei no momento de shot, né, ficou muito bonito, acho que tem até aí no arquivo, não sei se tem aí na rádio. Essa daí você não mandou para mim não, eu tenho aqui, a última que você mandou para mim, eu vou dizer agora, foi essa música aqui, Nunca Mais, que a gente pode até colocar um pedacinho dela aqui. Essa música aí, a composição é de Totonho do Baixo. Dessa vez, não tem mais jeito, não vai mais tirar proveito do meu coração, não dá mais, não dá mais. Essa foi a mais recente, também foi o Forró de Surubim, que eu acho que você regravou. Regravei, porque eu quero até dizer, agradecer ao pessoal do Sesc Lê, que eu vou estar lá, na homenagem dos artistas, eu vou ser homenageada mais uma vez pelo Sesc, o Sesc está fazendo 20 anos, e eles estão relevando as comemorações de São João Fogueiros e tradição, e eu pela turma da professora Veluzia, os meninos do terceiro ano do Fundamental, vão fazer essa homenagem, eu gravei, eles vão dançar essa música, inclusive, e eu procurando nos arquivos, não encontrei, meu amigo Juca do Cinema, é quem tem, mas eu não quis aperrear ele, aí regravei a música, quero até mandar um abraço para a Juca, que é esse grande amigo, que tem tudo que é meu de acervo, o que eu não tenho, ele tem lá, viu? Essa aqui é a regravação? É! Essa música é de quando, Valda? Menino, isso aí tem história, essa música, a composição é de professor Luiz Antônio Medeiros, a melodia de Paulo do Teclado, meu companheiro, meu marido, essa música, se eu não estou enganada, não, ela é de 1991, e a regravação é de quando e agora, já 2023? Agora, foi esses dias, tive que gravar para mim dançar, muito bonita, Oh, Valda, ainda voltando com relação ao São João, aquela polêmica, né, que foi gerada, depois daquelas palavras sábias até, de Flávio José, de que a produção lá do São João, de Campina Grande, que é a prefeitura lá de Campina Grande, é exemplo, de Caruaru, não manda mais no São João, né? Sim. Esses dois, São João, foram, na verdade, privatizados, né? que pediram, olha, é uma hora e meia, agora toca só uma hora, tá bom demais, isso é uma falta de respeito, né, Valda? isso aí é revoltante, revoltante, como é que você pega um artista, que inclusive é da terra, porque ele é paraibano. E é um talento incrível. Um talento fantástico, um acervo, é um acervo vivo, não é? Um legado incrível, aí você pega, diminui o show de um artista, que tem a ver com o contexto da festa junina, para colocar um sertanejo, nada contra sertanejo, nada contra nenhum ritmo, mas eu acho que cada macaco tem que estar no seu galho. Se nós estamos no processo junino, quem tem que ter prioridade são os artistas que trabalham com essa vertente. Aí você pega um Flávio José e diz, olha, você vai ter que diminuir o seu show, porque o artista tal, só porque tem renome nacional. E cantou, o Gustavo Lima cantou três horas, que raramente faz um show de três horas. Exatamente. E lá ainda se referiu a esse episódio lá em Campina Grande, dizendo, olha, eu não tenho culpa de nada, isso é que manda ao contratante. Na verdade, o artista realmente não está errado, não, porque quem contratou ele está sabendo de tudo, né? É, só que aí tem o seguinte, não sei se vocês dois concordam comigo. O show do Gustavo Lima, quando uma empresa compra o show, ele pensa em vender, não é? Sim. E o Flávio José, na questão de vender bebidas, onde é que se lucra, a empresa pensa primeiro no lucro, ela não quer saber. É, porque tem os patrocinadores, aquela coisa toda, né? E o show do Gustavo Lima, a moçada, a juventude aí consome muita bebida, né? Você agora foi. Então, deixa o Gustavo Lima cantar três horas, que eu vou aqui vender mais bebidas. Isso. E o show de Flávio José não é nesse sentido, né? É mais de curtir, de ouvir, né? Aí você vai dizer, está aí mais uma vez a prova de que não estão preocupados com cultura, não estão preocupados, estão preocupados com lucros. E isso aí é o que está fazendo, como eu falei, a nossa cultura está na UTI. Inclusive, nada contra DJ Alok e outros artistas, né? Mas, você veja, a gente está tendo São João aí com DJ, né? Não tem nada a ver. Sim. Com a festa junina em si, né? Está muito descaracterizada. Verdade. Tem essa invasão dos sertanejos e agora também música eletrônica e outros estilos musicais. O São João de Carola começou com Ivete Sangalo. Nada contra Ivete. O Ivete Sangalo, que é uma grande artista. Uma grande artista. Não tem nada a ver com o São João. Sou fã, por sinal. Também sou. Mas não tem nada a ver. Agora, tem um detalhe. A juventude de hoje também contribui para isso, né? Muito. Porque se um gestor não trouxer, dizia, olha, se eu não levar fulano de tal, hoje de renome, lá e lá. Então, não vale a pena. As críticas são muitas. Olha só, Jota. Já começa por aí, né? Olha só, Jota. Eu acho assim, o intérprete, ele tem que saber. Se ele foi chamado, ok, a Ivete Sangalo, ela veio para Caruaru, ela tem que se preparar para uma festa junina. Ela até tocou forró também, né? Mas eu acho que é. Ivete é mais associado a carnaval. É, mais a carnaval. Porque aí, no caso, a projeção dela nacional é com o carnaval, né? Isso. Então, eu acho que quem tem que ter essa visão são os contratantes. Eles devem ter essa visão. E nesse lance aí, eu lhe digo, a parte do lucro é o que está mais prevalecendo em todo o nosso país. Não é só aqui no Nordeste, não. Agora, atingir o São João de Campina Grande, São João de Caruaru, São João de Pernambuco, do Nordeste inteiro, né? Por causa da questão do lucro, isso é terrível, é doença. Ô, Alain, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os meus músicos, agradecer pelo companheirismo, que quando eu falei da quantidade de festas... É a banda Sanriá. É, que agora eu não estou usando mais o nome Sanriá, não, mas eu estou usando Val de Banda, mas Sanriá faz parte da minha história. Qualquer momento, eu posso até voltar com esse nome também, não sei, mas assim, a partir do momento que eu abri o jogo com eles, né, que eu tive muitas promessas de empresários que eu não quero aqui dizer o nome, que me prometeram nove festas e de repente vieram com uma conversa mole e que eu já conheço a história e que eu falei para os meninos, eu digo, olha, vocês estão liberados, se vocês quiserem. Eu conheço o Ramo, viu, Val? Você sabe, né, Jota? A promessa quando é demais, né? É, aí quando eu vi que só tinha essas festas, aí eu falei para os meninos, quando eu falei com eles, eu só estava com duas, disse, se vocês quiserem, eu cancelo essas duas. Se vocês tiverem como conseguir o mês inteiro com outra pessoa, estão liberados porque eu não quero prejudicar ninguém, não é? Então os meninos foram, nossa, Valda, nós estamos, nós somos uma família, estamos no mesmo barco. Se você só tiver uma festa, a gente faz. Se você não tiver nenhum, também a gente não faz. Então eu quero aqui mandar esse abraço para toda essa equipe que me acompanha e com essa gratidão por essa compreensão, né? Isso é muito importante. Ô, Valda, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre essa questão de redes sociais. Hoje, como você já disse aqui, as redes sociais é uma coisa muito forte, né? Antigamente as pessoas dependiam exclusivamente de emissoras de rádio para escutar a música nova do artista, dependiam também de comprar um LP e hoje, em rede social, jogou lá, faz sucesso. Até tem coisa que não presta que faz muito sucesso em rede social e depois você é obrigado a tocar em rádio. Vou citar um exemplo aqui, não é que eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, aquele o Manuel Gomes do Laele, do Candeta Azul, aquilo ali arrebentou em rede social e depois as emissoras de rádio foram obrigadas a ter que tocar aquilo ali, porque o pessoal pedia muito aquilo, né? Meu Deus do céu. Mas assim, rede social. Aquele rapaz não canta nada, né? Meu Deus do céu. A voz é horrível, não tem letra. Na verdade, eu acho que ele tem até algum problema, mas eu não quero nem... É, parece assim que ele não... É, meio... Sabe, é, tem algum problema psicológico, alguma coisa. Eu não quero entrar em polêmica. Mas assim, eu queria puxar por aí, rede social, Valda Cedir, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Valda, você posta muito lá, em Instagram, em Facebook, Valda, como é? Eu confesso que eu sou um pouco relapsa nesse sentido. Eu... Agora que estou começando, mas eu não sei muito mexer nessa coisa de Instagram, isso é uma coisa muito nova ainda pra mim. E... Mas agora eu estou querendo, né? Mergulhar nisso. E o YouTube também, você tem canal? YouTube tem o canal, mas também não... Porque... Eu tenho que realmente... Porque agora, se você não fizer isso, você não consegue se projetar, não é? Exatamente. Tenho que fazer isso, estou agora mexendo mais no Instagram, e... É... Arroba Valda Sedícias, né? Instagram, tem o Spotify também, tem canal no YouTube, tudo Valda Sedícias. Mas... Eu te digo que não é muito fácil pra mim, não é, não é. Mas... Estou aí, seguindo os passos da moçada. Exatamente. Bom, temos aqui, viu, Jota, algumas participações e ouvintes, são muitas que estão chegando aqui. Ótimo. É... O Aldo do Minha Casa Minha Vida está dizendo, eu amo de escutar as músicas de Valda Sedícias, ela é demais, ela é do meu coração. A outra participação da Edinalda Paixão, está dizendo, Valda, venha pra São Paulo, venha. É... Deixa eu ver aqui outra participação também. Valda é 10, dancei muito, comecei a carreira dela no pátio do forró em Surubim, Soudora Santos, de Cachoeira de Casinhas, Deus abençoe, Valda. Deus te abençoe também. É... Tem outra participação, aqui é porque as pessoas mandam pra cá, às vezes não colocam o nome, fica difícil a gente identificar. É... É... Verdade, Alan, verdade, as músicas hoje em dia não tem letras em respeito, parabéns pra Valda. Está acabando o forró Pé de Serra, que é o melhor pra essa época. Deixa eu ver se a gente consegue identificar aqui. Foi a Maria Auxiliadora que mandou esse recado. Admiro muito a Valda, sempre quando encontro, digo isso e amo o forró Nordestino. Essa música que ela mencionou é linda, sim, mas quem mandou o recado? Deixa eu ver. Graça que mandou o recado aqui. Estou tentando ver pela foto. Cheiro graça. Olavo Sanfoneiro está parabenizando Valda. Gilvão Moura de Lagoa de João Carlos dizendo, estou gostando muito da entrevista de Valda Sedícias. Eu admiro você, cantora Gilvão Moura, lá de Lagoa de João Carlos, Fri Miguelinho. Olavo, Gilvão, aquele cheiro. Outra participação aqui, o Gilson do Banco está dizendo, parabéns Alain e J. Santos pela excelente entrevista. Sou admirador número um da amiga Valda nos últimos anos. Vem sendo esquecida e incompreendida, infelizmente. Excelente pessoa e cantora. Deixa eu abençoar Gilcinho. Ainda tem aqui Paula. Valda, mande valor para o estúdio Funcional Simone Salles também ouvindo a gente. Minhas amigas do Funcional Simone Salles. Cheiro grande para vocês, meus amores. Saudades. José Nunes deixando o pavão também. Deixa eu ver aqui. Olavo Sanfoneiro já falamos aqui, está dizendo que o irmão, a pessoa que está mandando aqui, meu irmão cantou muito com o Valda, deve ser algum filho do Olavo, Eliane que está mandando aqui. Orlando, Eliane, bem lembrado. Orlando Barra, meu grande amigo, cantou muito, inclusive tem CD, que tem ele naquele CD da situação do brasileiro, tem cantando. José Luiz, Valda e banda Sanriai mais marcante. A Janaína, que mora no sítio em Bé de Cima, está dizendo que gosta muito das músicas de Valda. Maravilha. Dizendo que é fã. Obrigada, Janaína. Deixa eu ver aqui se tem mais gente participando. do Valda maravilhosa, Tatiana e Maria de Lagoa do Choro. Deixa eu ver aqui, Cristiane de Santa Maria do Cambucá, forró do bom, beijos, Valda. Beijos, querida. Tanta gente participando aqui, graças a Deus, coisa boa, né Valda? Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui também se tem alguma participação. Surubim Divulgação Oficial também está participando aqui pelo YouTube, o Tazan pintou também. Ih, Tazan. E o Edivan, é muita gente aqui, viu Valda? Se a gente for falar, a gente mais, viu? aquele abraço, Edivan, Tazan, seu Olavo Sanfoneiro faz parte da história aqui dessa terra também e toda a sua família é um profissional que eu admiro demais. Deus abençoe. Obrigada, Gilson do Banco, pelo carinho, o cheiro no teu coração, meu amigo. Deus te abençoe. Jota, mais alguma pergunta para a nossa amiga Valda? Valda, somente te desejar sucesso, viu Valda? Eu agradeço. Tudo vai dar certo, querida. Essa música que está aí no BG, você sabe, né, que Cátia Silene regravou. Ah, foi? Forró do Bom. Forró do Bom. Ela estava no Forró do Bom, ela gravou essa música. Inclusive, Lágrimas de Água e Sal, né? Lágrimas de Água e Sal. Essa composição é sua, Valda? Paulo do Teclado e Valda Cedis. Paulo é outro grande talento, né? Paulo é a figura que eu digo a todo mundo que o artista lá de casa é Paulo. Paulo é uma inteligência, vocês não têm noção. Uma sensibilidade. Eu queria deixar claro aqui na rádio, aproveitar esse espaço rapidamente, a música Sede de Te Amar, aquele arranjo todo foi feito por Paulo do Teclado. E eu vou falar o nome dele aqui, mas não tem nada a ver. Gilson Neto não diz isso a ninguém. Já disse por aí que é dele os arranjos. Não é. Paulo, quem fez aquele sax bonito que entra na música, que ele saiu da cabeça de Paulo. Aquela música todinha foi montada por Paulo. Carlos é Cardoso na letra e Paulo fez o recheio da música, né? E Paulo é um cara que não para, né? Ele está sempre procurando se atualizar. A mente dele é fora do comum, é fora do comum. Então eu tenho uma gratidão muito grande, são 32 anos de carreira e também de estarmos juntos, eu e Paulo, né? Então é uma felicidade muito grande. Quero mandar um beijo para a Tita lá do Imbé, Maria do Imbé, que eu sei que ela está me ouvindo, ela mandou um recadinho aí. E todas as pessoas que eu não falei o nome, eu tenho umas fãs lá, Tatá, lá de Tata Marques, de Casinhas. Tenho muitos fãs por aí espalhados. O vereador Nego da Saúde também, agora foi o que disparou aqui. Tanta gente mandando o recado aqui, o Sônia próximo ao Marista. A gente inclusive programou com o Valda aqui uma entrevista, não foi Jota Santos, mas ao menos 20 minutos. A gente está passando já o dobro aqui, 15 a 20, né? Exatamente. Já estamos com o dobro, mas isso é bom, Valda. Ô meu Deus. Ô Valda, quem quiser te acompanhar em rede social, diga aí para o pessoal lhe acompanhar, como é que faz. Então, no Instagram, né? Valda Cedice, tem vários perfis lá, porque você sabe que as pessoas vão fazendo, né? Mas eu tenho um Valda Cedice, vocês vão ver lá que tem um... Se puderem me seguir, eu agradeço que eu estou precisando de seguidores para a gente poder expandir mais o nosso trabalho, né? Arroba Valda Cedice, quem quiser... Cedice com I ou com Y? Com I. Depois do D? Com I. Começa com S, A-S-E-D-I-C-I-A-S, né? Valda com V. Você vai me encontrar no YouTube também com Valda com W. E por que essa mudança? É porque, não sei, tem coisa de gravadora, né? No meu segundo vinil, foi gravado Valda com VW. O primeiro, a atração sonográfica que saiu a música Situação do Brasileiro, colocou meu nome Valda com Cedice com Y. Então, existem essas mudanças, essas coisas, né? Eu não sei. Mas é isso. Mas quem quiser me seguir, eu posso também passar, quem quiser, o meu WhatsApp, posso passar? Passa aí. Ele é aberto. É 8-1. Aí uma sequência de 5 números 9 e no final 72-04. Difícil, né? Então, vamos lá. 81, aí vem 9-9-9-9-9-9-7-2-0-4. Isso aí. É isso aí. Bom, quem perdeu, pode acompanhar lá no YouTube, que o plantão de notícias completo fica lá no YouTube e depois a gente vai deixar separada aqui essa entrevista da Valda lá para quem quiser rever só a entrevista da Valda, tá bom? Então, quiser acompanhar a rede social, quiser contratar a Valda Cedices aí, fazer contato pelo WhatsApp, pode ficar à vontade. Valda, muito obrigado. Facebook também, né? Facebook também, pode passar aí, então. Sim, deixa eu falar com o pessoal de Santa Maria, né, Alain? Isso. O pessoal de Santa Maria, mais tarde, nos aguarde com muito forró de qualidade, agradecer ao prefeito Nelson por nos chamar para fazer essa festa maravilhosa nesse dia de fogueira, dia dos namorados. Um cheiro grande no coração, meus amores. Deus abençoe a vocês. Abençoe você, Alain, abençoe você, Jota. Valeu, Landa. Todas as famílias que nos escutam em todos os arredores. Abençoe essa rádio que sempre abre espaço para nós. E antes de me despedir, quero deixar aqui meus sentimentos à família do Sr. Humberto Barbosa, saudoso, pela partida de Castro Neto, que era um grande amigo, querido. Que Jesus o ilumine e dê conforto a todas as pessoas que se encontram aí lutadas nesse momento. Ok, Valda Cedices conversando conosco hoje. Queremos dizer, né, Jota, que durante esse mês de junho a gente vai conversar com outros artistas aqui da Terra. E temos aqui muitos outros artistas. Vários, a gente está somente com complicação aqui para ver como é que vai conseguir encaixar tanta gente no plantão. Mas vamos dar um jeitinho aí, viu? Está aberto aqui ainda? Está sim, hein? Parabenizar vocês pela iniciativa que isso é coisa rara de se ver, viu, gente? Você sabe disso, que rádio tem espaço, tem a questão do comercial e tudo mais e abrir espaço para a cultura precisa ter sensibilidade. Então eu parabenizo vocês pelo gesto, viu? E agradeço. E manda um cheiro grande e bom São João, bom São Antônio, bom São Pedro, bom tudo. Valeu, Alda! Valeu! Eu sou nascida no peixe da cultura Orgulhosa pela minha luta Oh, sentindo uma vida é bem querer Sou Valda Cetícias Muito prazer Eu gosto mesmo É de cuscuz com leite Macaxeira com manteiga e carne de sol Eu gosto mesmo Eu gosto ainda